Agora as filhas já estão aqui, todas ansiosas e eu tenho certeza que você de casa deve estar super curioso, curiosa para saber como é que ficou a dona Cida. Agora antes disso, preste bem atenção nessa imagem, como é que era a Cida antes de passar pela transformação da face, né Tice? Pois é, agora preste atenção nessa imagem e rapidamente pode esquecer essa imagem porque agora a gente vai conhecer a verdadeira Cida, a nova Cida e vai ser agora. Vamos lá, Cida, um, dois, três, pode vir para cá Cida. Nossa, abraça, abraça, olha Cida, tem um mês que vocês não se viam, não é isso? Gente, olha mudou o cabelo também, mudou a pele, mudou tudo. Cida, vem cá. Cida, vem para cá para a gente ver de pertinho. Bem-vinda, olha lá para o pessoal de casa te ver, que estava todo mundo torcendo muito para você, para ver essa transformação. Olha gente, olha a diferença Cida. Nossa, ficou melhor. Não é? Ela não está nem mais tímida, você não precisa mais tampar a boca Cida, pode ficar segurando a mãozinha aqui, olha que lindo, sorri, agora feliz, pode mostrar esses dentes. Como é que vai ser a tua nova vida Cida, e agora, a partir de hoje? Eu creio que vai ser outra vida agora. O que vai mudar, você acha? Tudo, tudo, pelo menos já mudou, né? Ela já está mais animada, ela está mais falante, não é Cida? Doutor Anderson, que mudança, hein? É um caso complexo, mais uma vez a gente conseguiu atingir o que a gente imaginou e deu certo. Camila, parabéns também. Não tem outras pessoas igual a esses aí. Não tem, né? Olha a pele dela, que foi linda, Camila. Eles tratam a gente como se a gente fosse gente mesmo. Obrigada. São um amor de pessoa. Olha, está vendo o doutor Henrique? O mais importante, acho que para o médico, é tratar a gente como se fosse gente. Gente, é verdade. A Anissa é muito bacana. Cida, me dá um abraço aqui, porque eu vi que não tinha, não vejo a minha gente assistindo, você estava tímida, não abraçava ninguém, ficava com vergonha aí, essas flores, ó. São para você, viu? Com todo o carinho aqui do pessoal hoje em dia. A gente faz com amor isso, pode ter certeza absoluta, é feito com muito amor, muito. Muito mesmo. Nossa equipe maravilhosa. Eu agradeço muito. Só o carinho que eles tiveram, olha que medo eu tenho até demais. Mas cheguei lá, o medo sumiu. Principalmente quando cheguei com o doutor Henrique. Ele conversa tanto que ele passa calma para a gente. A tranquilidade dele passa para a gente. E ela também, coitadinha, ela também. Camila, você não tem. Agora que eu vi a agulha, eu falei para ela, agora não. Vai não. Mas ela foi linda. Aí depois me calmei. Meninas, gostaram. Muito bom, gente. O dentista também, medo eu tenho, mas eles passaram coisa boa. O Anderson te acalmou também. Nossa, eu nem senti ele tirar o dente. Chora? Não, mas está bonito. Sorria assim, sorria para a câmera, mostra esse sorriso aí para a galera. E olha que mudança, quando eu cheguei lá, Cida quase que não falava. E agora ela está falando de todos, ela não para de falar. Que bom, que bom. Uma nova vida para você. Seja muito abençoada sempre. Nosso trio, trabalho incrível. Parabéns. E se você aí de casa quer também participar do nosso Transformação da Fácil, vai lá no r7.com, acesse o Hoje em Dia, conta a tua história, que com certeza será o maior prazer chegar aí na tua casa e anunciar que você está no Transformação da Fácil. Tchau. Tchau.